Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu estou falando assim e eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que há pessoas se incomodando nesse momento, se mexendo na cadeira ou na cama, ou onde quer que esteja, tem pessoas que estão incomodadas, desconfortáveis agora. Poxa, o bispo está falando coisas aí que não batem comigo. Eu não conheço Jesus, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel a Deus, eu não faço mal a ninguém, mas eu não conheço Jesus pessoalmente, eu não sei verdadeiramente quem ele é, eu tenho informações dele, mas eu não o conheço pessoalmente. Muitas pessoas têm informações dos artistas, dos jogadores, dos presidentes, dos líderes, dos seus astros, não é verdade, dos seus ídolos, mas não os conhecem. Não é verdade? Não é assim? Pois bem, eu conheço aquele que eu tenho crido. Da mesma forma como Paulo, o apóstolo, disse, eu sei em quem tenho crido. Tem muitas pessoas, ou melhor, há muitas pessoas que conhecem Jesus por informação do pastor, do terceiro. Não porque tiveram encontro pessoal com ele. Esse encontro pessoal, minha amiga, meu amigo, não fique triste não, não fique abatido não, não fique para baixo não, você vai ter uma boa notícia, é que você vai ter a chance de conhecer Jesus. Você vai ter o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Quem vai apresentá-lo não será o pastor, o bispo, ou seja lá o que for, não, quem vai apresentá-lo é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar Jesus para você, e aí sim, você será uma nova criatura. Quando, ô bispo? Quando? Ah, a partir do dia 10 de junho, a partir do dia 10 desse próximo mês, nós estaremos iniciando o jejum, não de Daniel, mas o jejum de Jesus. O jejum de Jesus são 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, quando nós vamos nos excluir desse mundo, nós vamos sair para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto, ficar 40 dias e 40 noites em jejum, foi o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo vai levar aquelas pessoas que ele vai revelar Jesus. Que maravilha! Vai ser magnífico! Ele vai levar você para o deserto e vai revelar Jesus para você. Vai revelar Jesus para você durante esse deserto. E você vai conhecer Jesus. Por quê? Durante esses 40 dias e 40 noites, você não vai assistir televisão, você não vai ler jornal, você não vai jogar, você não vai se divertir, você não vai se entreter, você não vai ver nada, nada absolutamente que diga respeito às coisas desse mundo. A não ser aquilo que diz respeito a Jesus. Por exemplo, nós temos as quartas-feiras à noite, por volta das 10 horas da noite na Rede Record, aquela série de Os Milagres de Jesus. Então, nesse horário, você vai poder assistir, vai assistir a série bonitinho, bacaninha, sentado lá no seu sofá, porque a série ajuda você a pensar Jesus, a meditar sobre a sua obra, sobre o seu trabalho. Então, você pode fazer isso. Então, as coisas espirituais, você vai poder se envolver com filmes espirituais, filmes de Deus, filmes que passam vida, ou leitura bíblica, leitura que passa para você, que transfere para você vida, que transfere para você espírito, conhecimento espiritual. Então, você vai poder ficar à vontade, só buscando as coisas de Deus. Não é o jejum de comida, de bebida, absolutamente nada. Você vai poder se alimentar normalmente, você vai poder beber a sua água, o seu refrigerante, o seu suco, seja lá o que for. Você vai poder se alimentar normalmente. O jejum diz respeito, simplesmente, às informações desse mundo. Qualquer informação, qualquer, por exemplo, entretenimento, futebol. Nós vamos ter aí o futebol, a Copa do Mundo, etc. Muitas pessoas estarão idolatrando seus ídolos, torcendo pelo Brasil. Nós vamos torcer pelo Brasil de forma diferente. Nós vamos jejuar. Jejuando por nós, jejuando por nós, nós estaremos jejuando pelo Brasil. Porque se você é uma pessoa que vive no tráfico, se você é uma pessoa que vive na criminalidade, se você é uma pessoa que vive no pecado, você, entrando no jejum, você vai ser uma nova criatura, e você vai só fazer bem para este país, não é verdade? Então, se você tiver o caráter de Deus, obviamente você vai tê-lo durante o jejum de Jesus, e aí você vai servir a sua pátria, não é verdade? Então, durante 40 dias e 40 noites, a partir do dia 10 de junho, até o dia 19, dia 19 de julho, quando nós estaremos consagrando todos os pastores lá no templo. Nós estaremos começando a consagração dos pastores, de todos os pastores da Igreja Universal, do Reino de Deus, em todo o mundo. Nós estaremos consagrando-os lá no templo, para que depois nós possamos abrir as portas para o povo em geral. Nós estaremos consagrando-os lá no templo, para que depois nós possamos abrir as portas para o povo em geral.